Nós vamos mostrar um caso aqui sem solução. Já pode terminar em tragédia? Não. Já caiu carro, já caiu moto, já caiu gente e aquela mureta da ponte Júlio-Mira. Aquela mureta bem ali no porto, na hora que você faz a curva para entrar na ponte Júlio-Mira, tem a mureta do lado direito ali, entre o município de Cuiabá e Vardia Grande. Ainda não foi arrumado. Dois acidentes já foram registrados nesse trecho da porta. O Zé Porto voltou ontem lá e traz as informações. Arrumaram, né, Porto? Acho que agora arrumaram. Vamos ver. Há menos de um mês nós tivemos aqui neste local, que é a entrada da ponte Júlio-Mira, que liga Cuiabá e Vardia Grande, aqui no bairro do Porto, para mostrar uma tragédia que aconteceu no local devido a um problema na ponte. Aqui há um tráfego intenso de veículo à noite, todos os horários, e principalmente de pessoas durante o dia. O que acontece? A ponte está sem manutenção nessa parte, e onde o motociclista acabou sendo arremessado. Ele foi fechado quando estava tentando entrar já aqui na cabeceira da ponte, quando ele foi arremessado com a moto. A gente tem as imagens aí do SAMU e também o corpo de bombeiros atendendo, e o rapaz simplesmente foi jogado por quase cinco metros nesse fosso aqui, que dá acesso à barranca do rio. Agora o que acontece? Já tem aí quase um mês, já não foi o primeiro acidente que aconteceu aqui neste local, e até agora nenhuma solução. As pessoas continuam preocupadas e passando pelo local. E até agora ninguém assumiu essa responsabilidade, Edivaldo. O que nós observamos aqui é que na parte daquela árvore, já no tronco da árvore, está tudo quebrado também, e ficou aquela história de quem que é responsabilidade. É do governo do estado, é da prefeitura de Cuiabá. Quem que é o responsável por isso? Porque fica aí essa demanda, onde a praça à noite já é um local complicado, e ainda as pessoas que passam por aqui, qualquer hora do dia ou da noite, simplesmente correm esse risco a todo momento. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Miranda, José Porto para o Cadeia Neres.